Pois é, pessoal, e parece que a justiça brasileira está começando a reagir ao discurso do Alexandre de Moraes, hein? Pessoal está começando a ficar puto com o Xandão. O Xandão já está desobedecendo a lei já faz um tempo, mas agora o pessoal está chegando realmente no limite. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Mark Zancap 2.0, Gordelicioso, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Teve duas manifestações bastante fortes contra o Alexandre de Moraes, que é o atual presidente do TSE, desde a posse dele. De um lado, a gente tem o desembargador Sebastião Coelho da Silva, que é vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral do DF, ou seja, o cara trabalha na Justiça Eleitoral lá do Distrito Federal. E ele pediu aposentadoria justamente porque, segundo ele, ele não quer participar da eleição deste ano, devido a entender que Alexandre de Moraes está exagerando na forma como ele trata a questão toda da segurança da eleição como um todo. Então, ele disse, foi um discurso muito contundente dele, eu não vou tocar o discurso inteiro porque foram vários minutos, ficaria muito longo aqui o que ele falou, mas em última análise o que ele disse foi o seguinte, que ele ficou insatisfeito com o discurso da posse. Ele esperava que no discurso da posse em que estaria o Alexandre de Moraes, estaria o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, todos os candidatos ali, que o Alexandre de Moraes aproveitasse para fazer um discurso conciliatório, uma conclamação à paz, a termos eleições pacíficas e coisa e tal. E não foi isso que ele viu. Ao contrário, ele viu Alexandre de Moraes dizendo que vai se fazer guerra, que não pode questionar a urna, que quem fizer fake news vai sofrer consequências e coisa e tal, e ele não quer fazer parte desse tipo de coisa. Se vamos ter uma eleição que vai ser uma eleição direcionada, uma eleição forçada para um lado, eu não quero fazer parte disso daí. E, olha, isso é um ponto que se chegou um desembargador do TRE do Distrito Federal, que faz eleição, lembra, como é que é a justiça eleitoral no Brasil? Você tem o TSE, que é a instância máxima, e em cada estado e no Distrito Federal, você tem um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral, que é quem organiza a eleição naquela região, né? Para alguém que está na justiça falar isso é porque a situação realmente está muito ruim. E, lembra, é uma coisa que acontece realmente quando o Alexandre de Moraes compra briga com a sociedade, que é como ele está fazendo agora, ele não está comprando briga com o Bolsonaro. Bolsonaro é o menor dos problemas dele nisso daí. O problema dele é a sociedade brasileira, né? E ele está realmente levando a coisa para uma situação muito complexa aí em termos de justiça. Porque, como eu falei para vocês, o grande problema que a gente está vendo na atuação do STF é que eles estão exorbitando a competência dele já há bastante tempo. De um lado, você tem a questão do sistema acusatório, que foram aqueles processos das fake news, dos atos antidemocráticos e não sei o que lá, que é um sistema que não tem acusação nenhuma, que foi um sistema puramente inquisitorial, que é defendido, investigado, que tudo é feito pelo próprio STF. Um absurdo completo isso. E, de outro lado, você tem essa briga constante com a população, com os candidatos, particularmente com o Bolsonaro, mas não tem ilusão não. Do jeito que o Xandão está, essa briga pode expandir para qualquer um, qualquer um pode ser vítima dessa arrogância dele, dessa grosseria dele em termos de aplicação da lei. Lembra? Não existe nada sobre fake news no código eleitoral. Não tem nada disso. Em todo país democrático, quem tem que fazer as leis é o parlamento. Se o parlamento não aprovou nada nesse sentido, não tem lei. Não se pode punir fake news ou criar penas como ele criou a pena de você desmonetizar no YouTube o TSE, retém a monetização de canais. Gente, isso não está previsto na lei. Isso não pode acontecer. O judiciário é muito poderoso, mas ele tem que agir dentro do que está previsto na lei. Ainda mais quando se trata de punição. Ele tem que agir dentro da lei em qualquer situação, mas quando se trata de punição, de pena criminal, de acusação, que você retém dinheiro das pessoas, que você retém patrimônio das pessoas, que você limita a liberdade das pessoas, é fundamental que isso esteja muito bem embasado na lei. E não é o que está acontecendo. O TSE, tanto quanto o STF, está alegando que não tem problemas e não tem lei, então a gente vai julgar e vai botar pena nisso daí. Não pode ser assim. Ele está exorbitando os problemas. E o que ele falou aqui, ele esperava que esse discurso... Ele está no tribunal há 30 anos. Ele não é um desembargador novato no TRE do DF, já está há muito tempo lá. Esperava que o novo presidente do TSE aproveitasse a presença dos ex-presidentes da República, dos principais candidatos e de Bolsonaro, para fazer uma conclamação de paz à nação. Ao invés de criar mais celeuma, de ameaçar mais, de se mostrar mais bambambando a parada, ele acalmar a coisa, pedir paz, pedir sossego na eleição. Porque o que acontece? Quando o Alexandre cria essa animosidade com a sociedade, quem acaba sofrendo as consequências é o pessoal da própria justiça eleitoral. Porque a população começa a ver essas pessoas como alguém, como inimigo. Quem está botando a justiça eleitoral como inimiga do Brasil é o próprio Alexandre de Moraes, se colocando ali como bambambam, dizendo que não pode ser nada questionado. Gente, olha só, vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu já falei inúmeras vezes aqui. Eu acho uma besteira esse negócio de questionar a urna. Eu entendo que a urna é segura. Segura em que sentido? Que não pode ter nenhum problema? Não, sempre pode ter problema. Mas a chance de ter problema ali é menor do que em outros sistemas equivalentes. Então é seguro, é uma coisa razoável. Então, no final das contas, esse peso todo que estão colocando, realmente eu acho injusto. Mas dizer que não pode questionar a urna, eu acho errado também. Eu acho que pode sim, é lógico que pode. Tudo pode ser questionado numa democracia. Se você proíbe as pessoas de questionar as coisas, não é mais uma democracia. deixou de ser uma democracia. Ao contrário do que o pessoal vem dizendo aí, que não, que numa democracia não se pode questionar os princípios democráticos. Não, pode, lógico que pode. Até porque não existem princípios democráticos únicos no mundo. Tem um monte de democracia com um monte de jeito implementado diferente por aí. Por que não se pode questionar a forma como a democracia está implementada no Brasil? Então é um absurdo isso daí. Isso é papo de ditador, de autoritário, de pessoa que não aceita crítica. E pior, como eu disse, isso acaba gerando uma inimizade entre a justiça eleitoral e a população. Acaba sobrando para o pessoal da justiça eleitoral. E ele falou aqui, inclusive, que olha só. Eu respondo, há muito tempo, e eu não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas. Há muito tempo eu não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que ele está fazendo é justamente isso, está se aposentando por discordar do Alexandre de Moraes. Isso pode parecer uma coisa pouco significativa, mas presta atenção. Se chegou alguém na justiça de um alto cargo a falar esse tipo de coisa, isso é uma crítica muito contundente. Isso mostra que dentro da justiça brasileira não há essa unanimidade que a mídia tradicional brasileira quer fazer crer que exista em torno do Alexandre de Moraes. Tem muita gente que critica ele pelos motivos óbvios. Ele está claramente ultrapassando os limites dele dentro do judiciário. E não é só ele, não. O Aras, você lembra que a gente falou sobre a briga que está tendo? O Aras, a Lindora Araújo e o Alexandre de Moraes por questão daqueles inquéritos que o Alexandre de Moraes não quer arquivar, embora o PGR queira arquivar. Sendo que o PGR é o autor da ação. Então o PGR, se quiser arquivar uma ação, é direito dele. Isso está na Constituição. O juiz não decide. O juiz é comunicado do arquivamento da ação pelo PGR. Em tese, até quando é um procurador de nível mais baixo, em tese um procurador de outro nível pode pegar aquela ação e pode oferecer a denúncia no lugar do outro procurador. Mas quando você chega na PGR, na Procuradoria Geral da República, ali é a última instância. Então não tem ninguém acima. Se o PGR, seja no caso a Lindora ou o Aras, decidir encerrar a ação, acabou. A ação acabou, morreu. O Alexandre de Moraes não quer aceitar isso fugindo do sistema acusatório. E o Aras disparou sobre a decisão do Moraes que violações ao sistema acusatório podem ser reclamadas a cortes internacionais. Repara em que posição que o Alexandre de Moraes está se colocando nessa história toda. Ele está se colocando numa posição em que ele está sendo criticado. Na Procuradoria Geral da República, ele está sendo criticado pelo próprio Judiciário, pelo próprio TSE, pela própria Justiça Eleitoral. Ele está sendo criticado também. E não vou nem falar da sociedade brasileira, que existe uma grande quantidade de pessoas, entre as quais eu me incluo, que acham que ele já ultrapassou os limites do razoável há muito tempo. Já está mais do que na hora de sofrer um impeachment do Alexandre de Moraes. Só para complementar, ele ainda pediu mais uma coisa. Lembra que teve aquele inquérito de que ligava o que o Bolsonaro falou da vacina AIDS, não sei o que lá e coisa e tal? E a delegada insiste em manter aquele inquérito, embora a gente viu que o Bolsonaro estava lendo uma reportagem de uma revista, não tinha nada a ver, ele não inventou aquilo ele mesmo, foi a revista que estava ali dizendo aquele texto. Mas a policial alega que, a delegada da Polícia Federal alega que ele foi além do conteúdo da revista, que ele quis dizer coisas além do conteúdo da revista, e sabe o que ela quer fazer? Ela quer ouvir Bolsonaro. Bem no período eleitoral, ela quer fazer uma audiência com Bolsonaro para esclarecer esse caso. É lógico, a gente sabe que não vai dar em nada, o PGR já falou que não vai dar em nada, não vai ter ação nesse caso. O que eles querem fazer é mais uma jogada política. Ah não, vamos ouvir Bolsonaro. Porque na época da eleição vai criar constrangimento para ele. Então, mais uma ação absurda aqui. Isso já está na hora de morrer esse caso também. Se o PGR discorda, está mais na hora de acabar essas investigações sem sentido que o Alexandre de Moraes criou da cabeça dele. Esse é o grande problema. Deixaram o STF começar a criar coisas, a criar leis, a justificar coisas. Agora, quem para o STF? Alguém, em algum momento, vai ter que botar um freio. Porque do jeito que a coisa está andando, vai descarrilhar esse trem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Sous-titrage Société Radio-Canada